E aí pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mesmo ao canal Senhor Ciclídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar abordando um assunto que é uma continuação do vídeo passado, que foi como alcalinizar a água do aquário. Nesse vídeo de hoje eu vou estar dando a continuidade de como você acidificar a água do aquário, tá bom? Se você perdeu o conteúdo do vídeo anterior, volte lá, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, volte lá para você conferir, para você ter o embasamento aí das duas coisas. E é isso, tá bom? Antes de mais nada, antes que o Senhor Ciclídeo esqueça, antes que você se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e desce o dedo no like para que o YouTube entenda que esse vídeo é muito relevante para toda a comunidade do aquarismo e para que você possa ajudar o canal a crescer cada vez mais e a gente continuar fazendo vídeos tops, conteúdos relevantes para vocês, fechou? É isso aí pessoal, fique aí com esse conteúdo, hein? Bom pessoal, antes de a gente seguir com o conteúdo e eu estar mostrando para vocês o que fazer para acidificar a água, tá bom? Eu preciso explicar para vocês, eu já expliquei no vídeo anterior de como alcalinizar a água, já tem isso, eu já estou falando sobre isso lá no outro vídeo, mas eu vou relembrar aqui nesse vídeo, tá? É como você faz para medir o pH que vem da água da sua torneira Ah, eu vou lá, pego a água pela provetinha lá do teste de pH e faço a medição do pH, não galera? Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo Mas isso não é o mais indicado, tá bom? Já aconteceu comigo, tá? Situações que, meu, eu achava que estava vindo um pH da água, mas na verdade não estava vindo Por quê? Até a água chegar na sua casa, galera, ela passa por muitos lugares Ela passa pelos canos, ela passa pela caixa d'água, na caixa d'água ela vem pela rede de novo Até ela sair na sua torneira, tá bom? E isso pode fazer com que a hora que você tire a água dali na sua torneira, pode ter alguma alteração, tá bom? E eu já fiz esse teste e é real, tá bom, gente? O que eu aconselho a fazer? Meu, pega aí uma cumbuquinha, algum pote aí Coloque a água, a torneira dentro desse reservatório, tá bom? Deixe a água descansar ali por um ou dois dias Depois disso, você vai lá com a provetinha do seu teste Que eu tenho um vídeo aqui no canal explicando de como fazer para medir o pH, tá bom? Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos comentários abaixo No primeiro comentário fixado, o link deste vídeo, tá? Aí você vai lá, pega essa provetinha, faz o teste do pH E vê qual que é o pH que tá saindo da sua torneira, tá bom? Primeiro ponto importante que eu queria falar para vocês é isso Segundo ponto importante que vocês precisam saber O que faz alcalinizar a água do seu aquário, tá bom? Tudo, tudo, tudo que é origem calcária O que é origem calcária, senhor Espírito? É, por exemplo, dolomita, aragonita, concha moída, rocha sansibar, coral morto Tudo que é origem calcária faz a sua água alcalinizar Eu já peguei um caso, tá gente? Até de enfeite dentro do aquário está fazendo alcalinizar a água, tá bom? Então assim, como que você faz para saber o que tá dentro do seu alcalário Que tá alcalinizando a água? Vamos supor que a água da sua torneira Ela está saindo 7.0, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ela tá saindo 7.0 Você coloca a água, depois de tratada, certo? Com o condicionador de água, tudo certinho Você coloca ela dentro do seu aquário A hora que você colocou, ela tá 7.0 Só a hora que você vai medir o pH, ela tá, por exemplo, tá? 7.2, 7.5 Você fala, caramba, mas eu tirei a água do aquário Fiz todos aqueles testes de deixar a água descansar, tudo certinho E mesmo assim, a água tá ficando alcalina O que que pode ser? Como que eu faria, tá bom? Por exemplo, vamos supor que você tem um enfeite dentro do seu aquário Ou alguma pedra, alguma rocha, sei lá, alguma coisa dentro do seu aquário Eu pegaria esse enfeite, por exemplo Que a gente tem um enfeitezinho lá de um navio Dentro do seu aquário lá, tá bom? Eu pegaria esse enfeite Compraria, né? Na verdade eu já tenho Que é aquele teste ácido da Labcom Tá? Que que eu faria nesse caso? Eu pegaria esse enfeite Pingaria algumas gotas nesse enfeite Ou na rocha Ou em qualquer lugar que você quer validar Se é aquilo ali que tá alcalinizando a água Pingaria algumas gotas ali E você vai ver que vai começar a borbulhar Tá? Como se fosse um eno Sabe o eno? Quando você joga o produto e ele começa a borbulhar É a mesma coisa que vai acontecer Se, por exemplo Aquele enfeite, aquela rocha Estiver alcalinizando Na hora que você pingar esse produto ácido Vai ocorrer a reação De algo Que é ácido Pra algo que tá com origem calcária Que tá alcalinizando Então, se borbulhar É aquilo ali que tá alcalinizando A sua água Beleza? Eu faço assim Sempre deu certo E acredito que vai dar certo aí No seu aquário também Tá bom, pessoal? Agora eu vou dar São duas opções, tá gente? Que pode Que você pode fazer Pra acidificar a sua água Tá bom? Uma Que são os produtos Industrializados Que é o Acid Buffer Que é o ao contrário Do que eu citei na outra aula De como alcalinizar a água O Acid Buffer Ele vai acidificar a sua água E além de acidificar Ele também vai tamponar O que ele vai fazer? Ele também vai mexer No KH Da sua água Tá bom? Que é a dureza em carbonatos E é isso que vai fazer O seu pH tamponar Se você jogar Qualquer produto ali Que vai deixar O seu pH ácido E o seu KH Não for alterado Ele vai subir de novo Porque o que manda No pH Da sua água É a dureza em carbonatos Quanto mais alta Mais ele vai subir O seu pH Quanto mais baixo Mais ele vai deixar O seu pH ácido Tá bom? Então temos Tanto esses buffers Quanto Algumas opções Que vão fazer A sua água Acidificar Agora vai uma dica Muito importante De produtos Que você pode utilizar Naturalmente Para acidificar A sua água Tá bom? A turfa Tá galera? Quem não conhece a turfa É uma terra vegetal Tá bom? Que você pode estar Colocando ela dentro De um saquinho Dentro de uma redinha Lá no seu filtro Que a turfa Ela vai acidificar A sua água Tá bom? Muito cuidado Com a turfa Porque ela acidifica A sua água Bastante Bastante mesmo Tá bom gente? Então coloque pouco Coloca Gradativamente Coloca um pouco De terra Num saquinho Alguma coisa Dentro do seu Dentro do seu filtro E vai acompanhando Ah acidificou Mas não tanto Que eu queria Coloca mais um pouquinho Espera sempre De um a dois dias Para você colocar mais Tá bom? Uma segunda opção Que você pode fazer Para acidificar A sua água Naturalmente É a fibra de coco Tá bom? Eu vou estar passando aqui Enquanto isso Estou passando as imagens Tá? De como são Esses produtos Que você pode Acidificar A água Naturalmente Tá? Fibra de coco Turfa Que é uma terra vegetal Que você pode colocar Dentro de um saquinho E também O próprio coco Tá bom? E algumas outras coisas Também pode acidificar A água Se liga aí Tronco Tá bom? Tronco acidifica A própria fauna Sua acidifica Quanto mais peixe Você coloca no aquário Mais isso vai acidificar E um ponto Muito importante Se você utiliza CO2 no seu aquário Vai acidificar A água Também Agora uma breve Explicação né Do por que O CO2 Acidifica Sua água Tá bom? Porque o CO2 Em contato Com a água Ele vira ácido carbônico Tá gente? Então ele virando ácido carbônico Ele vai começar A acidificar A sua água Quanto mais você Dosar de CO2 Mais vai acidificar A sua água De uma forma Rápida E também Em quantidade Tá bom? Então o CO2 Também ele faz Isso Se você Utiliza CO2 No seu aquário Ou seja Resumindo Tudo o que entra Em decomposição Na água Do seu aquário Vai acidificar A água Então galera É A hora que você For usar esses produtos Naturais Principalmente Turfa O coco É Todos esses produtos Que eu acabei de falar Para você Use gradativamente Tá galera? Senão você vai acidificar Demais a sua água E vai ocorrer De matar Até planta Tanto fauna Tanto flora Você pode matar Todos os seus peixes As suas plantas Se você acidificar Muito essa água Agora ponto importante Que eu preciso falar Já comentei No vídeo anterior Eu preciso falar De novo Se a sua água Por exemplo Tá acima de 7.0 Tá em 7.2 E a água Da sua torneira Depois que você Descansou ela E tudo mais Ela ainda Tá acima de 7.2 Você precisa acidificar Primeiro você vai Pegar a água Da sua torneira Você vai colocar Em algum recipiente Você vai tratar Essa água Com um condicionador Para remover Cloro Cloramina Metais pesados Tá bom? Vai colocar O ácido buffer Para você reduzir O pH do aquário E depois Colocar dentro Do seu aquário Não vai jogar Água alcalina Dentro do seu aquário Para depois Tentar acidificar Porque senão Vai dar problema Tá gente? Você vai estar jogando Uma água alcalina Dentro do seu aquário Que está com água ácida Isso vai começar A dar choque De parâmetros Ali dentro E seus peixes Podem vir A não suportar Esse tipo de situação Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se esse conteúdo Foi relevante Para você Se te ajudou Deixe aqui nos comentários Sugestões São sempre bem vindas E não se esqueça Se inscreva aí no canal Ative o sininho Das notificações E desce o dedo No like Para você ajudar O canal A estar cada dia mais Trazendo conteúdo Relevante Para vocês Fechou? É isso aí Fique com Deus Fique na paz E até mais Fui!